Tinha que eu tô trajado, vigo lá no peito Te pistola na cintura e eu tô alinhado Convoca as bandida pra festa de paredão E tira foto com a minha peça e joga o rabo Tinha que eu tô trajado, vigo lá no peito Te pistola na cintura e eu tô alinhado Convoca as perversas pra festa de paredão E tira foto com a minha peça Se o bandido caro todo tatuado Vai ralar na peça do bandido caro Vai ralar na peça do bandido caro Vai ficar de quatro, vai ficar D Vai, vai ficar de quatro, vai ficar de quatro Vai ralar na peça do bandido caro Vai, vai ficar de quatro, vai ficar de quatro Vai ralar na peça do bandido Vai, vai ficar de quatro, vai ficar de quatro Vai ralar na peça do bandido caro Vai ficar de quatro, vai ficar de quatro Vai ralar na peça do bandido De quatro, de quatro, na peça do bandido cara Vai ficar de quatro, vai ficar de quatro Vai ralar na peça do bandido Vai ficar de quatro, vai ficar de quatro Vai ralar na peça do bandido cara Vai ficar de quatro, vai ficar de quatro Vai ralar na peça do bandido Aê, pra serenão gravações, tamo juntão, viu? Mano, JF da mídia, LD Conveniência, nóis, tá? E de Nike, eu tô trajado, vigo lá no peito De pistola na cintura, eu tô alinhado Convoca as bandida pra festa de paredão E tira foto com a minha peça e joga o rabo E na Nike, eu tô trajado, vigo lá no peito De pistola na cintura Convoca a pretinha pra festa de paredão E tira foto com a minha peça Vai, sou bandido caro, todo tatuado Vai ralar na peça do bandido cara Vai ralar na peça do bandido cara Vai ficar de quatro, vai ficar de quatro Vai ficar de quatro, vai ficar de quatro Vai ralar na peça do bandido cara Vai ficar de quatro, vai ficar de quatro Vai ralar na peça do bandido cara Vai ralar na peça do bandido cara Vai ficar de 4, de 4, de 4 Vai ralar na peça do coritinho Sai, vai ficar de 4, vai ficar de 4 Pouco estúdio, grava aí, pô Ficar de 4, de 4 Na peça do coritinho do cara Central do lanche Esquece, o parceiro Netinho tamo junto Sete e centas é boche, é nóis, tá? E essa MF tá, e essa maluai A putaria do MF Repertórios de verão, aquele jeito Ela me engana dizendo que Vai mentir pra mim Ela me engana dizendo que Vai mentir pra mim E ela me engana dizendo que Vai mentir pra mim Garota com você tem coragem De mentir olhando no meu olho Se eu falar dos seus eis, não foi ou não foi dois E errou de novo Maldita inimiga da verdade Na sua mente eu só vejo valdade Tava comigo ontem, foi embora Hoje mentiu que voltava mais tarde E agora como eu fico Se dispensei em todas as garotas Pensando que você ia fechar comigo E dispensei em todos os convites Mesmo daquelas que disse ser amigo Responde pra mim como que eu Responde pra mim como que eu fico Responde pra mim como que eu Fui tão inocente Fui tão inocente em cair no seu Inconsequente Instinto e louco em te exida e sou Como eu posso acreditar em você se isso era uma mentira Como eu posso acreditar em nós dois se é só decepção Eu já te dei tanta chance, mas você sempre vacila O foda que ela é muito gostosa e faz o sexo Saia intenção é não ter compromisso Me fala porque tu tá fazendo isso Me fala porque não deixou chegar nisso Me controlar pra não perder o juiz Mas até quando você vai fingir? Até quando você vai negar? Até quando eu vou me despedir? Até quando eu vou te esperar? Ela me engana dizendo que... Vai mentir pra mim Ela me engana dizendo que ama Vai mentir pra mim Ela me engana dizendo que... Me engana dizendo que... Ela me engana dizendo que... Vai mentir pra mim Uie, essa bebe é vida A tropa do Uber é nóis Tamo junto É budaria com FG Mais chorrada com TN É lice que tá tocando Vim daquele jeito que você merece Você quer marretada do top Toma marretada do top Muito que é porra deiro de leve Você quer marretada do top Muito que é porra deiro de leve Você quer marretada do top Muito que é porra deiro de leve Muito que é porra deiro de leve Você quer marretada do top Muito que é porra deiro de leve Vai ficar de quadro que eu trago sem dó Fica de lado que eu vou colocar Vai ficar de quadro que eu trago sem dó Fica de lado que eu vou Vai, vou colocar, vou colocar, vou colocar pra te machucar É putaria com a FG, com a chorrada com o T O L C que tá tocando, daquele jeito que você merece Você quer uma retada do Tom Toma uma retada, toma uma retada do Tom Muito que é porradeiro de leve, você quer uma retada do Tom Vai picar de quadro que eu tá aqui sem dó Fica de lado que eu vou colocar Vai picar de quadro que eu tá aqui sem dó Fica de lado que eu vou Vai, vou colocar, vou colocar, vou colocar Pra te machucar, vai, vou colocar, vou colocar, vou colocar bem devagar Vai, vou colocar, vou colocar, vou colocar pra te machucar Vai, vou colocar, vou colocar, vou colocar pra te machucar Tchau, seu MFK Joga na mamãe, tamo junto, viu? Vabida, ó quem é essa O cabuloso PH Vem cá, sufe A cabulosa é nóis Cara de bandido safado, bigodinho de canalha Tatuagem no pescoço dos irmão metralha É desse jeito que ela gosta, putaria aventura Sobe na minha garupa, sabe que é só loucura Foga na viatura, de glock na cintura O bode não tem placa, se não vem veneno O bode não tem placa, se não vem veneno E eu sou o MFK, meu parceiro bolinha do grau Meu irmão Ramonzinho, Fred Natal e Guaicoche É Léo, Pardeira, tamo junto Cara de bandido safado, bigodinho de canalha Tatuagem no pescoço dos irmão metralha É desse jeito que elas gostam, putaria aventura Sobe na minha garupa, sabe que é só loucura Foga na viatura, de glock na cintura O bode não tem placa, se não vem veneno Nós for olha a folga na viatura, de glock na cintura Olha que o bode não tem placa, se não vem veneno Nós for olha a folga na viatura, de glock na cintura O bode não tem placa, se não vem veneno Nós for olha a folga na viatura FB O bode não tem placa, se não vem veneno Vai, Paredinha, Manicá, classe É parceiro com atualizações Vamos junto, Paredão dos de bom heróis Vamos junto , Paredão dos de bom heróis E pra lá, Mora do Dio Dá para a fila, se não vem veneno Eu estandei, eu vou viajar o mundo E nas sete reedite A fila de bom heróis Tá ligado, mano Tá ligado, mano Aparecei de nave, ela me viu Na rua da água, portando um fuzil Me mamar num beco um pouco distante Insatisfaz, eu tô na roda do canque Tipo o Hollywood E vem com tudo, vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Vem com tudo, vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Pô de sujo Vem com tudo, vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Vem com tudo, vida, vem por cima e na xereca Vai, eu no gênero Eu sou tu e my, tu e disagree Travel the world and the seven seas Eu passei no ar e sei que a bolsa Passei de nave, ela me viu Na rua da água, aportando o fuzil Me mamar num beco um pouco distante Insatisfaz, eu tô na roda do canque Tipo o Hollywood E vem com tudo, vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Vem com tudo, vida, vem por cima e na xereca Toma, toma, toma E vem com tudo, vida, vem por cima e na xereca Toma aqui, toma, toma, toma E toma E vem com tudo, vida, vem por cima e na xereca Acuma Mija Vem com tudo, vida, vem por cima e na xereca Come E zomba, vai wa E eu sou tu e may por cima e na xereca Toma nós Chama a novinha que gosta de marginal, chama a novinha que gosta de marginal Afisa pra ela, tem tudo que ela gosta, tem isso que tem a bala, tem um lala de um real Chama a novinha que gosta de marginal, chama a novinha que gosta Afisa pra ela, tem tudo que ela gosta, tem isso que tem a bala, tem um lala de um real Essa novinha é maluca, ela é louca, é a putaria do MF, cara Vai sentar, sentar na peça de prata Vai quicar na peça, vai sentar, sentar na peça de prata Fica na peça de prata Senta, santa na peça de prata Fica na peça de prata Senta, santa na peça de prata Ela sabe que nós É o bicho É a Tepa dos empolgaros Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Oi trepa Oi trepa noidamente Oi trepa, trepa, trepa Meu mano leão da mídia Tamo junto daquele jeito Meu parceiro Renan Cedes é nóis tá Vai chama a novinha que gosta de marginal Chama a novinha que gosta de marginal Avisa pra ela, FP tem o que ela gosta Skank, a bala, o Rolazor Renan Vai chama a novinha que gosta de marginal Chama a novinha que gosta Avisa pra ela, o DEM é o que ela gosta Skank, a bala O Lázor Renan, essa novinha é maluca Ela é louca, ela gosta de pegar E a mazinha tá senta na peça de prata Oi, fica na peça Vai senta, senta na peça Vai senta, senta na peça de prata Senta, senta na peça de prata Oi, fica na peça Ela sabe que nós é um bicho Quando chega ela se apega Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa Trepa, trepa Trepa Oi, trepa Oi, trepa novinha Vai trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa Tropa da Azusa Tropa do Mel, tamo junto A toda a galera do M.L. é nóis Tamo ajudando daquele jeito Tchau, tchau Tchau